Estamos de volta e você que está do outro lado está programando as férias de fim de ano, está programando as férias desse ano, presta atenção aí, ou quem sabe só um fim de semana, uma semana rápida de folga aí do trabalho. Gente, eu tenho que confessar para vocês, eu adoro viajar e quem não ama, né? A CPC tem mais de 700 destinos para você curtir o Brasil e o mundo. Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Nova York e muito mais. Tem roteiros para todos os gostos e a oferta da vez é Fortaleza, a capital de Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo o conforto e segurança? Então presta atenção nessa oferta que a CVC separou para você. Olha só que barato, quatro dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? A partir de 10 vezes de 128 reais. É, é isso mesmo, só 10 vezes de 128 reais. Gostou? Então visite a loja CVC mais perto de você, fale com um dos vendedores e aproveite essas e outras ofertas. São 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas. CVC, sempre com você. 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Vamos lá falar de mais um reajuste para o consumidor. Gasolina e diesel vão ficar mais caros. Existe a previsão já de aumento lá nas refinarias e, óbvio, não tem como aumentar na refinaria sem aumentar para o consumidor final. Quem foi lá acompanhar essa modificação hoje, avaliar como é que estava hoje de manhã os postos de combustíveis, foi a Priscila Mello e ela vai trazer para a gente os detalhes. Priscila. Pois é, Márcia, o aumento nos valores da gasolina e do diesel vão acontecer nos próximos dias dos postos de combustíveis aqui na capital. A Petrobras anunciou na última quinta-feira que o diesel ficaria mais caro nas refinarias, um aumento de 4,3%. Já a gasolina, 2,2%. É uma política nova da Petrobras, que ela vem adotando nos últimos seis meses, de todo mês rever a planilha de custo delas. Hora para cima, hora para baixo. E dessa vez é para cima. Então a gasolina deverá sofrer um reajuste, onde o preço impactará entre 4,05 a 4,09. O diesel vai pegar um impacto maior, entre 3,50 e 3,60. Essa é a média do aumento que deverá ocorrer nas próximas horas. Com o aumento, a gasolina pode chegar a 4,05 reais. Essa vai ser a primeira vez que o combustível vai ser vendido a 4 reais aqui na capital. E o diesel, que hoje a gente encontra de até 3,49, vai chegar aí a 3,60 reais. Como eu disse antes, esse reajuste vai acontecer nos próximos dias. E por enquanto, os postos ainda estão vendendo a gasolina por 3,85 reais. Priscila Mello, para o agora. Obrigada, Priscila Mello. E olha só, não tem como, não tem para onde correr, não tem para onde correr, porque vai chegar na nossa mão esse prejuízo. Esse aumento vai chegar na gente. Acabou. Isso é inevitável. Agora, é só piorando a situação para o consumidor, né? Só piorando a situação para o consumidor. Não tem um refresco, não tem uma folga nesse momento de crise para o consumidor. Quem sempre tem que pagar essa conta é o consumidor. E está aí, ó. A gente vai pagar a gasolina mais cara. Ontem mesmo eu já tentei encher o tanque para poder pegar esse valor menor, que é a 3,85, que a qualquer momento eles podem jogar. Eles já estão com autorização para jogar. Agora, para jogar o aumento para a bomba. Agora, vai depender do proprietário, vai depender do empresário, entender qual é o momento para justamente fidelizar o cliente. Tem posto de combustível que está com combustível ali, com a do estoque anterior, ainda do estoque mais barato, que vai fazer questão de manter o preço mais baixo, para poder colocar o consumidor que sempre abastece naquele posto, fidelizar aquele consumidor, ter um pouco de vantagem, dar um pouco de vantagem para aquele consumidor. Agora, já está autorizado. Então, a gente já vê aí essa situação. O Ivan está aqui me dizendo que o Ivan foi fazer a conta lá rapidinho, antes da gente começar o programa. O Ivan fazendo a conta vai para R$ 4,05 a gasolina, tá? O diesel vai para R$ 3,60. Então, é muito caro, é muito caro, tá ficando muito caro. Eu estava ouvindo a notícia, eu estava começando a fazer a conta ali, vai aumentar tudo, vai aumentar a tarifa de táxi. Porque quando aumenta a gasolina, tudo que envolve combustível vai aumentar. Vai aumentar a autoescola, vai aumentar o Uber, vai aumentar o Uber. Quem está usando aí o Uber vai aumentar. Vai aumentar a condução, vai aumentar o transporte de mercadorias. Tudo isso vai ter reajuste. Porque quando aumenta o combustível, daqui a pouco começam os donos das duas empresas. Vamos aumentar de novo a tarifa, né? Daqui a pouco o empresário de transporte público aumentou o combustível. Aumenta até a nossa diarista, né, Ivan? Aumenta até a diarista. A diarista nem tem carro, mas aumenta também. Quer dizer, é uma dificuldade muito grande. A gente está passando por uma crise que parece que nunca se acaba. Eu estava conversando aqui com a professora Rivânia, que a gente tinha noticiado na semana passada no boletim aqui no nosso produto aqui das 10 horas da manhã, 4 mil vagas foram encerradas. 4 mil vagas de emprego foram encerradas. Foram mais 4 mil pessoas demitidas. Então, a gente está vendo, e o pessoal discutindo a reforma da Previdência. Resolver esse problema do desemprego ninguém resolve. Se a pessoa não tem emprego novo para contribuir com a Previdência, como é que vai ter Previdência? Como é que vai resolver o problema da Previdência se você não resolve o problema do emprego? Como é que o empregador, porque quando a gente paga o INSS, o empregado paga o INSS dele e o empregador também tem que pagar o INSS. Se não tem empregado, paga o INSS como? Como é que paga? Como é que contribui? Né? Olha, gente, é uma situação que ninguém para para refletir e principalmente para incentivar a geração de empregos e empregos que consigam colocar no cargo pessoas mais velhas. Porque não adianta nada eu ter 40, 45 quando está empregada e quando fizer 50, 55, fica desempregada. E aí, como é que fica? Eu só vou poder me aposentar com 65 agora, hein? 62 a mulher e 65 o homem. Não é justo. Mas enfim, 11 horas e 57 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, parou de novo o transporte coletivo hoje. Parou de novo. Pelo menos 20 mil pessoas foram prejudicadas na manhã de hoje com a paralisação dos rodoviários da empresa Líder. E olha só, nem a empresa nem o Sinetran foram notificados sobre a paralisação. Quem vai explicar direitinho isso para a gente, o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, é o Bruno que traz as informações agora, os detalhes para a gente e daqui a pouco a gente conversa. Bruno? Pois é, Márcia, cerca de 80 ônibus da empresa Líder deixaram de circular na manhã de hoje. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas estimou que 20 mil pessoas, 20 mil usuários foram afetados em Manaus. De acordo com o Sinetran, a empresa não foi notificada sobre a paralisação dos rodoviários. A empresa tem garagem localizada aqui na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. A empresa opera com mais de 80 ônibus em 21 milhões, mas a gente vê aí, né, que mais uma vez aí os usuários sendo prejudicados com a paralisação. A gente conversou com o presidente da empresa Líder e ele deu aí um esclarecimento falando sobre o caso. Não, não. Não está em nenhum aviso, nem aqui, nem a SMTU, que é o órgão gestor, como também não tem nenhuma comunicação ao Ministério Público do Trabalho ou à Justiça do Trabalho sobre o motivo dessa paralisação. Os ônibus deixaram de circular a partir das 4 da manhã e voltaram às 5h40. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Vamos lá, gente. Vamos fechar o Ministério do Trabalho? Vamos fechar? Vamos fechar a Superintendência do Trabalho? Vamos fechar a Delegacia Regional do Trabalho? Fecha tudo. Fecha porque eles não têm mais função. Não existe mais função para a Delegacia Regional do Trabalho, não tem mais função para a Superintendência do Trabalho e para o Ministério do Trabalho. Não tem. Qual é a função desse pessoal? A função da Delegacia Regional do Trabalho, da Superintendência do Trabalho, do Ministério, do Poder Judiciário, do Tribunal Regional do Trabalho, é fiscalizar essa relação trabalhista. A Superintendência do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, fiscaliza a relação trabalhista e qualquer insatisfação que o empregador tenha, esse empregador constitui um advogado e reclama na Justiça do Trabalho. E quando eu falo de insatisfação, eu estou me referindo ao assédio moral. Existe? Existe. Óbvio que existe. Assédio moral. Estou me referindo a demissões com justa causa, com justa causa, demissões arbitrárias em que o empregador determina que é a justa causa sem comprovar que houve a justa causa e uma série de outros direitos que tem o empregado e que ele tem que reclamar no órgão de direito. Tem que procurar um advogado, junta todo mundo, procura um advogado e promove uma ação de danos morais contra a empresa, se isso realmente está acontecendo. Agora não dá para agora, agora o sindicato dos rodoviários, infelizmente, aí eu sempre me posicionei favorável para o sindicato dos rodoviários, mas eles estão banalizando a paralisação. Estão banalizando a paralisação. Agora tudo paralisa? Qual é o critério que o sindicato dos rodoviários tem para poder paralisar o transporte público sem prejudicar nós, usuários? E eu me enquadro como usuária porque eu sou um usuário em potencial e não venho com piadinha de ela nunca vai pegar, porque eu já peguei muito ônibus. Já peguei muito ônibus. Então não venho com piadinha. Se o transporte público está lá, eu posso querer usar esse transporte público a qualquer hora. Então eu também não deixo de ser uma usuária do transporte público. Usuária em potencial vai ser usuária. Agora, tudo agora virou paralisação? Não existe mais ação de indenização por dano moral? Não existe mais uma ação de reversão à demissão com justa causa? Não existe mais a delegacia regional do trabalho que tem que fiscalizar esse comportamento excessivo do empregador? Tudo isso pode ser discutido individualmente diante da justiça do trabalho. Não dá até agora. O sindicato dos rodoviários pisaram no meu pé. Vamos parar. Ah, me chamaram de feio. Vamos parar. Ah, mas e o pessoal que está tendo que ir para o trabalho? A gente está num momento de crise e eles precisam pegar o ônibus para poder chegar lá no trabalho? Não, deixa eles esperando um pouquinho. O empregador deles aguarda aí. Porque a gente está aborrecido aqui porque tem assédio moral no nosso dia a dia e eles não estão resolvendo. Procura um advogado. Sindicato. Não tem advogado, sindicato dos rodoviários? Não tem advogado promover uma ação coletiva contra a empresa? Hein, sindicato? Não. Só tem que paralisar e trazer prejuízo para todo mundo que está em casa que tem que ir para o trabalho? Com medo já de perder o emprego? Porque a qualquer momento eles podem ser demitidos? Não dá. Não dá. Não dá. A gente sempre defendeu aqui, principalmente, direitos trabalhistas. Não estão sendo pagos os direitos trabalhistas como FGTS, INSS, fazer o recolhimento do INSS. Não está sendo pago isso? Então, exige. Não pagou? Paralisa. Agora, assédio moral é uma discussão que tem que ser em sede de poder judiciário. Tem que discutir no Tribunal Regional do Trabalho e não paralisar porque vocês estão sofrendo assédio moral. Isso é uma dispensa indireta. Sabe o que é dispensa indireta? É quando o empregador dá causa à dispensa e você pode ir lá requerer todos os seus direitos trabalhistas. Ah, mas eu não quero perder o meu emprego. Porque eu sou o motorista, eu não quero perder meu emprego. Então, avalia a sua capacidade. Você não tem capacidade de conseguir um emprego em outro lugar? Tem que pensar isso aí. Tem que planejar a vida. Não dá é para ficar o tempo todo paralisando e prejudicando 20 mil usuários de transporte coletivo, 50 mil usuários de transporte coletivo. Aí já não é justo. E aí a população também que tem voz também vai se insurgir contra esse comportamento sindicato. São 12 horas e 3 minutos. Com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho